Douglas da Silva Ribeiro, de 21 anos, é o segundo suspeito preso pela DERF e acusado de participação no roubo de duas caminhonetes e vários objetos ocorridos em uma residência particular no bairro Jardim Liberdade no último domingo. Gustavo Belão, delegado que comanda as investigações, explicou que além de Douglas, mais quatro indivíduos participaram da ação criminosa em Rondonópolis. Conseguimos prender mais um envolvido nesse roubo ali na residência do Jardim Belo Horizonte, onde eles levaram as duas caminhonetes apresentadas por vocês anteontem. E o Douglas foi o indivíduo identificado, ele foi o responsável, dentre esses cinco criminosos que ingressaram na residência da vítima, em transportar uma das caminhonetes da casa da vítima até o sítio onde essas caminhonetes foram localizadas pela equipe de investigadores. Os pertences das vítimas, como perfumes, joias e aparelhos eletrônicos, foram localizados na residência do Douglas. Todos esses objetos são oriundos, são subtraídos da casa da vítima e posteriormente, de lá, eles foram ao sítio. Chegando ao sítio, com os dois veículos, o Jardel, também preso na segunda-feira de manhã, estavam esperando eles ali na curva da Santa, indo para Pochorel, e lá esconderam, ocultaram esses dois veículos que foram recuperados. Jardel Bezerra Santos foi detido menos de 24 horas após o roubo. De acordo com as investigações, ele seria a pessoa responsável por esconder os veículos roubados. Aqui na delegacia, Douglas negou conhecer os demais suspeitos que estavam com ele no dia do crime, mas afirmou que conhecia Jardel e que tinham combinado em esconder os veículos no sítio dele, localizado a 60 quilômetros de Rondonópolis, já no município de Pochorel. Eu não conhecia ninguém, não. E quanto ao Jardel, que também já foi preso pela DERF por receptação, qual que é o seu envolvimento, qual que é o seu tipo de conhecimento com ele? Ele era dono do sítio onde a gente deixou a caminhonete. Um sítio localizado a quase 60 quilômetros de Rondonópolis, no município de Pochorel. Vocês já tinham pensado em esconder todos esses objetos e também as caminhonetes lá, e aí depois resolveram levar todos os objetos para a sua casa. Como que foi o planejamento do crime? Era para deixar as caminhonetes lá só. O que vocês iriam fazer com esses veículos, Douglas? Não sei te responder. Todos esses objetos foram encontrados na casa do Douglas, o Douglas que tem residência no Luiz Daiara. E as investigações continuam para tentar identificar então esses outros indivíduos? Exatamente. Então, de acordo com aquelas investigações ali, o interrogatório de Jardel acabou ajudando bastante a gente, falando que foi o Douglas que entregou essas caminhonetes para eles. Descobrimos onde o Douglas estava morando, é uma residência ali no bairro Luiz Daiara, e lá encontramos todos esses objetos que foram levados do interior da casa. As investigações vão prosseguir para a identificação completa do comparsa e os outros quatro indivíduos que participaram desse roubo. Quanto o Jardel ele deve responder por receptação, na verdade? Não, o Jardel sim. O Jardel vai responder por receptação e associação criminosa. De acordo com as nossas diligências, a gente tem elementos já suficientes de demonstrar que eles se associaram para uma prática reiterada de crimes. Temos alguns outros já identificados que vêm praticando roubos à residência na cidade. Então, isso é possível já afirmar que eles também vão responder pelo crime de associação criminosa. O Douglas vai responder pelo roubo majorado e a associação criminosa.